...pinha para a balinha, na velocidade, o ponta cruza e Claudinho entra fechando na esquerda e batendo. Pegou meio errado na bola, mas o errado deu certo. Botafogo 1 a 0, logo no começo do jogo. E aí a coisa complicou para o Rio Branco, que teria que ganhar de 4 a 1 para tirar o Botafogo da classificação. Veja o gol da equipe do Rio Branco, reclamação do Botafogo que Marcelinho estava impedido, mas não estava não. 1 a 1, Marcelinho, o artilheiro do time com 11 gols, só que agora ele está fora do campeonato.